O que é o Brasil em dia? O censo inédito do IBGE revela que o Brasil tem mais de 1 milhão e 300 mil quilombolas. O governo prepara plano para enfrentar assédio e discriminação na administração pública. Copa do Mundo Feminina de 2027 está mais próxima do Brasil. Vizinhos sul-americanos apoiam o país para sediar o evento. O Brasil criou quase 160 mil empregos com carteira assinada em junho. Se olharmos o primeiro semestre inteiro, o número de vagas criadas superou 1 milhão. Então vamos já direto saber mais detalhes ao vivo com o repórter Pablo Mundim, que está lá no Palácio do Planalto e nos conta aí esse crescimento, os setores que mais puxaram. Boa noite, Pablo. Boa noite, Ana, Roberto e a todos que nos assistem. O país voltou a registrar saldo positivo de empregos com carteira assinada. No mês de junho, foram mais de 157 mil novas vagas. Os dados são do CAGED e do Ministério do Trabalho. E nesse raio-x do mercado de trabalho formal brasileiro, o setor de serviços lidera o saldo positivo com mais de 76 mil postos, seguido da agropecuária com cerca de 27 mil vagas, puxado principalmente pelo cultivo de laranja em São Paulo e de soja em Mato Grosso. Esses números do CAGED servem como uma espécie de indicativo da economia, sinalizam a expansão do mercado de trabalho e quais grupos da atividade econômica estão aquecidos, além de dados como ajuste sazonal, admissões e desligamentos. Mas o destaque dos números de hoje é a parcial do ano. Em seis meses, foram criadas mais de um milhão de vagas de emprego formal. Esse bom desempenho gerou expectativas no governo, que fez projeções positivas para o final do ano. Vamos ver na reportagem. Depois de oito meses de procura e persistência, o Leonardo conseguiu voltar ao mercado de trabalho. A vaga de coordenador neste restaurante de Brasília veio com um anível. Eu estou bastante satisfeito, bastante satisfeito mesmo, porque a gente que estava desempregado, né, a gente fica naquela esperança de um dia conseguir um emprego, né. Distribui o currículo hoje, espera ser chamado amanhã. E muitas vezes não é assim que acontece, porque o mercado de trabalho hoje tem vaga, só que tem muita gente desempregada. E muita gente procurando emprego mesmo. Eu estou feliz, cara. De contas, na verdade, estou bastante feliz. Estava muito tempo desempregado. Retrato semelhante ao de milhares de brasileiros no mês de junho que buscam uma primeira vaga ou recolocação profissional. Mas o cenário melhorou para essas pessoas. Dados do Ministério do Trabalho mostram que foram criadas mais de 157 mil vagas com carteira assinada no mês. O setor de serviços lidera o saldo positivo com mais de 76 mil postos formais, seguido da agropecuária, construção, comércio e indústria. No comparativo por regiões, Sudeste registrou mais de 76 mil vagas. Na sequência, Nordeste, Centro-Oeste, Norte e o Sul do país com quase 10 mil vagas. O salário médio de admissão em junho foi de R$ 2.015,04. Ainda segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, em seis meses, foram criadas mais de um milhão de vagas de emprego formal. Com um bom desempenho da economia e as agendas políticas em andamento, o governo já projeta fechar o ano com mais de 2 milhões de vagas de emprego. Se a gente observa o humor dialogando com segmentos industriais, segmento de comércio, segmento de serviços, você observa se teria potencial para mais ou para menos a depender desse comportamento. E é uma unanimidade no mercado de que os juros estão atrapalhando as atividades econômicas. E, portanto, se atrapalhar as atividades econômicas, interfere diretamente na quantidade de emprego que gera ou deixa de ser gerado. Olha, é importante lembrar que a melhoria do mercado de trabalho é um dos reflexos da evolução da atividade econômica no país. E para comentar para a gente todos esses dados, nós convidamos o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, para vir aqui até o estúdio. Bem-vindo, ministro. Bom, eu começo perguntando, ministro, essa tendência de crescimento, ela veio para ficar? O que está levando o Brasil a ter mais vagas com carteira assinada ao longo dos últimos meses? Primeiro, meus cumprimentos, meu boa noite aos telespectadores. Um prazer enorme estar aqui e sempre à disposição. Veja, são uma tendência que a gente observa desde janeiro, janeiro, fevereiro, primeiro semestre como um todo. Observando as tendências e o comportamento dos agentes econômicos e produtivos do país, você tem uma unanimidade. A economia está pronta para voar, a indústria está pronta para crescer, para gerar emprego de qualidade. As ações do governo têm sido muito positivas, desde as reformas, o arcabouço fiscal, a reforma tributária, a retomada das obras públicas que estavam paradas, o plano Minha Casa Minha Vida, o PAC que vem aí. Enfim, um conjunto de ações que animam os agentes econômicos a dizer, vamos crescer, vamos nos preparar para isso. Você observa, por exemplo, uma das funções, é abastecedor de linhas, ou seja, a indústria está preparada para crescer. O que está inibindo que não tenha crescido mais ainda? Os juros. Aqui está o grande problema, porque nós chegamos a 1.023.540 pós-trabalho nos seis meses. Poderia bater a casa do 1.250.000 a 1.300.000. Poderia ter batido. Não foi bom. O segundo semestre, ele vai depender, evidentemente, muito dessa decisão do Banco Central. Então, esperamos que a semana que vem, está aí, que o Banco Central possa dar a primeira sinalização para corresponder a essa boa expectativa. Seguramente, nós podemos, sim, chegar aos 2 milhões, próximo disso, ou ultrapassar os 2 milhões, a depender dessas decisões. Ministro, é ótimo a gente ver a abertura de vagas crescendo de forma consistente, né? Mas, como o senhor acabou de colocar, se nós tivermos aí uma redução na taxa de juros, esse número de vagas pode crescer muito mais, né? Eu vou pedir para o senhor explicar, para quem nos acompanha, como que se dá esse impacto de uma taxa de juros, que hoje, na casa dos 13%, aí na criação de novas vagas. Como que a gente pode quebrar esse ciclo aí, que não está sendo muito favorável? Vamos imaginar, você que está no sofá da sala, você tem um dinheiro investido nos títulos públicos. Você foi lá no banco, falou com o seu gerente, ele sugeriu um conjunto de possibilidades de investimento. Entre você ter o dinheiro aplicado, rendendo 13% ali, sem absolutamente nenhuma movimentação, sem nenhum risco, você vai correr o risco e tirar disso para investir, fazer o investimento na produção, na compra de um ativo, abrir um novo negócio, ou você vai deixar o dinheiro rendendo lá, sossegado, tranquilo, você de cabeça do travesseiro, tranquilo lá. Então, é isso que está em debate em relação aos juros. Uma empresa que tenha que tomar recurso para capital de giro, para novos investimentos, quanto custa esse dinheiro, dessa tomada de um dinheiro para fazer investimento? É isso que está inibindo. O próprio BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa, os bancos privados, que têm lá umas linhas para investimento. Quem vai querer tomar com esses juros nas nuvens? Hoje, o juro brasileiro é o juro mais caro do mundo e crescendo. Porque cada mês que foi mantido nesse semestre, por exemplo, nesta taxa Selic, com a inflação baixando, significa que o juro real cresceu a cada mês. Então, hoje nós estamos com o juro alto crescendo, do ponto de vista do juro real. Então, é uma insanidade. Eu espero que, na semana que vem, essa insanidade comece a amainar a parte da decisão do Copom. Agora, voltando aos dados do Caged, divulgados hoje, ministro, a gente vê que, por exemplo, o número de vagas formais para mulheres foi menor do que para os homens. Acontece sempre essa questão de gênero. Esse retrato mensal do número de vagas, do saldo de vagas, é importante para o governo traçar estratégias para a inclusão de determinados públicos? Com certeza. Agora, a inclusão, veja, ela será maior quanto maior for o mercado de trabalho. Então, quanto mais crescimento, se você atinge a plenitude da capacidade do mercado de trabalho, como aconteceu em 2010, por exemplo. Em 2010, quem queria trabalhar tinha emprego no mercado de trabalho. Ou seja, as empresas, inclusive, tinham que importar a mão de obra qualificada de outros países, porque faltava aqui engenheiro, por exemplo. As empresas tinham que importar engenheiro da Argentina, da Espanha, do Portugal, da Bolívia, da Venezuela, porque faltava engenheiro no Brasil. Hoje, nós temos um conjunto de profissionais preparados para ir para o mercado de trabalho, muitas vezes se socorrendo de outras atividades, como motorista de aplicativo e tal, que se esse processo é retomado, eles estão prontos para voltar para a linha de produção, para voltar para a indústria, para voltar para os setores da economia, que possa demandar essas profissões. E mais, nós estamos preparados para qualificar as pessoas que necessitaram desse processo de qualificação para dispor no mercado de trabalho. Ministro, uma outra notícia recente, positiva, com impacto positivo para o trabalhador, vem do FGTS, foi anunciado recentemente, que quase 13 bilhões do lucro de 2022 serão distribuídos aos trabalhadores. Mas é importante a gente explicar para quem nos assiste, que isso é um dinheiro que vai para a conta que o trabalhador tem no fundo, ou seja, não está disponível para um saque imediato, porque está sujeito às mesmas regras de saque. O senhor pode explicar um pouquinho isso para quem nos assiste? Primeiro, é importante dizer assim, o fundo de garantia tem tarefas, né? Quando nasceu lá na década de 50, ele nasce para dizer assim, é proteção do trabalhador no momento do infortúnio do desemprego, então a poupança do trabalhador. E segundo, a tarefa de um fundo de investimento, investimento para gerar empregos para as pessoas não ficarem tão tempo desempregados, até a oportunidade do emprego. Então, tem essas duas tarefas constitucionalizadas. Quando você fala, olha, o lucro do ano do fundo de garantia foi da ordem de 12 bilhões e 800 bilhões. A lei fala, distribuir parte, poderia distribuir 60%, 70%. Nós distribuímos 99% do resultado, os 12 bilhões e 700 bilhões para o conjunto dos correntistas, todos os correntistas que em dezembro do ano passado tinha uma conta do fundo de garantia, seja ativo ou inativo, ele vai ter na proporção da sua conta a distribuição desses 12 bilhões e 700 bilhões. Como você disse, ele não vai, vou distribuir e vou lá sacar, ele não vai sacar, ele vai sacar esse recurso junto com a sua conta, com o seu saldo que ele tem lá em caso de demissão sem justa causa, em caso de uma compra de uma casa própria, no financiamento de uma casa própria, ou nas outras, nas demais regras estabelecidas pelo fundo de garantia. Aliás, sugiro tomar muito cuidado com o chamado saque-aniversário. Saiba que isso, você vai enfraquecendo a sua proteção no momento do inforporo para um desemprego. Eu quero aproveitar que eu tenho sido cobrado nas minhas redes sociais. O ministro não fala mais sobre se vai acabar o saque-aniversário, se vai devolver o direito do trabalhador, da trabalhadora, que foi demitido e não pôde sacar o seu saldo porque ele aderiu ao saque-aniversário, ele tem uma alienação, por exemplo, para entender quem não está por dentro desse assunto. uma pessoa que tem lá 40 mil reais no fundo de garantia. E ele alienou, ele fez um empréstimo no famoso saque-aniversário de 10 mil reais. Se ele tem 40 mil, então ele tem um saldo dele de 30 mil reais. Mas pela lei estabelecida no governo anterior, criou uma regra que se ele aderiu ao sistema, ele tem dois anos depois somente que ele mudar de sistema para ele poder sacar. Então as pessoas não conseguiram sacar. E me pedem isso. Nós estamos tramitando internamente no governo um projeto de lei que em breve, agora com a retomada do Congresso Nacional, acabando o recesso do Parlamento, nós vamos adentrar com o projeto de lei para que as pessoas, nesta condição, tenham direito a sacar o seu saldo fundo de garantia. Então em breve nós vamos solucionar a situação. É evidente que desde que o Parlamento aprove o projeto de lei. Vamos aguardar então as novidades, né ministro? Isso mesmo. Olha, ministro, quem deve estar também muito satisfeito com esse resultado do Caged que foi apresentado hoje é o presidente Lula, que teve um dia de agenda cheia hoje. Então eu vou pedir licença ao senhor, nós vamos chamar a nossa repórter. Inclusive eu saí de lá da sala do presidente Lula para vir aqui atendê-los. E de fato ele está muito satisfeito. Que bom. E a gente vai conversar com a nossa repórter Gabriela Noronha, que está no Palácio do Planalto e vai falar um pouquinho para a gente sobre como foi o dia do presidente. Gabriela, boa noite. Boa noite, Roberto, Anamo, boa noite a todos que nos assistem. Olha, o presidente Lula cumpriu a agenda de trabalho nesta quinta-feira ainda do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da presidência da República. Pela manhã, Lula se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Depois, o presidente também conversou por telefone com o presidente dos Emirados Unidos e emir de Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed. Segundo o governo, o presidente dos Emirados Árabes confirmou a vinda ao Brasil do presidente da COP28, o sultã Ahmed Al-Jaber. Ele vem para participar da cúpula da Amazônia, que vai ocorrer nos próximos dias, 8 e 9 de agosto, em Belém, no Pará. E esse evento, a cúpula em Belém, vai reunir representantes dos oito países sul-americanos que compartilham a floresta amazônica, entre eles Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Além de Congo e também República Democrática do Congo e Indonésia, que são países que contam com grandes reservas de florestas tropicais. E também haverão outros países convidados. Já a COP28, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, será realizada no fim do ano em Dubai. E olha, seguindo então a agenda do presidente Lula, nesta quinta-feira, ele também conversou por telefone com o presidente de governo em exercício da Espanha, Pedro Sanches, e participou aí no período da tarde de outras reuniões com ministros e também com a presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, e com o presidente da Petrobras, Jean-Paul Pratias. Olha, vale lembrar que Lula está cumprindo aí essa agenda no Palácio da Alvorada, porque ontem o presidente foi submetido a um procedimento para aliviar dores no quadril. E amanhã, então, sexta-feira, o presidente permanece trabalhando lá do Palácio da Alvorada. Volto com vocês do estúdio. Obrigada, Gabriela, pelas informações ao vivo e mesmo depois desse procedimento, agenda cheia do presidente, hein? Obrigada. E a gente aproveita para agradecer, então, a sua participação aqui, que nos deu mais informação ainda sobre os empregos no país, ministro Luiz Marinho. Obrigada, volte sempre. À disposição. Bom, e no próximo bloco, nós vamos receber aqui mais uma entrevista no estúdio. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, para conversar sobre os preparativos da COP30, que ocorre em Belém, no Pará, em 2025. E vamos também falar da Copa do Mundo Feminina e os apoios que o Brasil está recebendo para sediar o próximo evento em 2027. É daqui a pouquinho. O mundo esperava a volta do Brasil. O desafio é gigantesco. O que nós queremos é garantir a retirada de pessoas da extrema pobreza. Se elas não tiverem acesso à cidadania plena, de fato, a gente vai continuar com o problema de insegurança no país. Devolver ao povo brasileiro programas, ações, direitos que o povo teve foram retirados. É preciso a gente atender a população como um todo, né? Brasil em Pauta. Segunda, oito da noite. Legenda Adriana Zanotto É importante a gente falar com as pessoas que estão em casa, estão no carro, estão trabalhando, estão ouvindo a gente agora e vão poder ouvir depois também. Toda terça-feira estarei pronto para discutir o assunto que você entender que deve ser discutido. Nós já sabemos, sabe, o que fazer daqui para frente. Então nós vamos ter que pensar em todos os segmentos da sociedade para a gente poder fazer com que as pessoas se sintam contempladas pelo governo. Esse país vai voltar a crescer e a gente vai voltar a ter o direito de ser feliz outra vez. Vai ser um prazer enorme realmente repetir esses encontros. Um abraço, gente, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Conversa com o presidente. Terça, oito e meia da manhã. Mais de 33 mil pessoas presentes em plenárias, mais de 8 mil propostas apresentadas e quase um milhão e meio de participantes na plataforma digital. Esses são os números do Plano Plurianual Participativo. Você, por acaso, está nesse meio aí? Já participou, Roberto? Sim, Ana. Eu participei, com certeza. Dei minha contribuição pela internet. Mas eu li que as mulheres foram a maioria entre os participantes na plataforma digital. 61% das pessoas. E quem vai nos falar melhor sobre esses dados é o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, que rodou os 27 estados do país, ouvindo o povo brasileiro. Ministro, muito obrigado aí pela sua presença. O senhor gastou sola de sapato aí nos últimos meses, né? Eu gostaria que o senhor comentasse aí com a gente, antes de mais nada, ministro, de que forma que ouvir essas pessoas aí, todas que participaram do PPA e participativo dessa consulta, vão definir o Brasil que nós teremos aí nos próximos anos. Olá, Roberto. Olá, Ana. Todos que nos assistem nesse momento. Foi um sucesso o PPA. Foi uma participação muito, muito intensa. Recorde, né, ministro? Recorde. Eu acrescentaria ali dois dados aos seus números, que foram 4 milhões de acessos na plataforma digital e 34 mil pessoas participaram das plenárias presenciais. Então, assim, foi uma mobilização muito significativa. E todos os segmentos da sociedade civil organizada, no setor produtivo estava presente também. A institucionalidade terminou também com os governadores, as assembleias, os prefeitos se envolveram no processo do planejamento participativo. Então, foi um momento muito rico de desobstrução dos canais de participação da sociedade. O governo, ouvindo, depois de seis anos de interdição desse processo de escuta, nós tivemos um momento muito significativo. As pessoas foram nas plenárias presenciais, participaram da plataforma digital. Os conselhos, o fórum interconselhos também participaram do processo. Então, é um planejamento com a maior participativa, com a maior participação social da história do Brasil. Isso, a peça orçamentária que será agora, do planejamento e do orçamento que será agora elaborada para entregar ao Congresso Nacional, não será só do presidente Lula, nem do governo do presidente Lula. Será do governo do presidente Lula, dos ministros e do povo brasileiro, que participou de forma muito intensa. Feito a várias mãos aí, né? Feito a várias mãos. Só detalhe para a gente, ministro, quais os próximos passos? Quem teve lá registrada a sua opinião, sua sugestão? Vai poder ver isso na prática, depois de um filtro feito pelo governo? Como isso está sendo consolidado? Então, as prioridades que saíram, tem 50 programas que foram bem votados, dos quais 10 foram os prioritários. Esses 10 já estarão automaticamente no planejamento participativo. Os demais nós mandamos para os ministérios, para que possa ser avaliado o que é que pode ser transformado em política pública e o que é que não tem... De repente, tem coisa que não tem condição, está fora do programa de governo, mas tem que responder ao povo, devolver, dizendo isso aqui não é ou não é atribuição do governo federal. O que for atribuição dos governos estaduais, nós vamos enviar para os governos estaduais. O que for atribuição da Câmara, do Senado, nós vamos encaminhar para a Câmara e para o Senado como propostas vindas do povo. E as demais que são atribuições do Ministério, que ele possa discutir e transformar isso em políticas públicas ao longo dos 4 anos. Então, tudo o que foi debatido será aproveitado. Tem as prioridades, serão incorporadas diretamente no planejamento participativo e as demais serão discutidas por cada ministério que tem afinidade com aquele tema para poder, como eu falei aqui, serem aproveitados ao longo dos 4 anos. Tem um grande dever de casa, né, Roberto? Com certeza. Agora, como o senhor mesmo já ressaltou, esse PPA participativo tem as digitais do povo brasileiro, não é? Isso vai ter um peso, ministro, na hora de levar para o Congresso, que é no final de agosto, né? Para que os parlamentares acolham realmente os interesses da população brasileira? Com certeza. É muito importante a sua pergunta para a gente também esclarecer uma questão que eu considero relevante. O que nós dizemos não tem nenhuma incongruência com o papel do Congresso Nacional. Não tem nenhuma disputa, não tem nenhum contraponto. Ao contrário, tem pontos de interseção. O que o Congresso vai fazer é o seu dever constitucional, de uma vez recebendo a peça do planejamento, discutir e até o final do ano aprovar. Qual é a diferença, então? A diferença é que essa peça do planejamento que vai chegar para as mãos dos congressistas será uma peça que virá com a força e a participação do conjunto da população representada do país nas plenárias presenciais e na plataforma digital. Então, isso tem um peso considerável, que as pessoas ouviram. Foi um processo muito significativo, Roberto. Teve uma coisa, Ana, que me chamou muito a atenção nesse processo. É que as pessoas estavam lá, assim, tinha um déficit de participação muito grande. As pessoas estavam lá dizendo, poxa, eu existo, eu sou gente, eu estou aqui contribuindo para o meu país, eu estou dando a minha contribuição, eu estou colocando as minhas impressões digitais no planejamento do presidente Lula. Eu tenho voz. Eu tenho voz, eu estou contribuindo para o futuro do meu país. Qual país eu quero para os meus filhos, para os meus queridos. Enfim, esse foi um processo muito, para nós também, muito gratificante e muito educativo. Por tudo que nós passamos nesses últimos quatro anos de interdição da participação, de perseguição dos movimentos organizados, você ter um momento onde as pessoas podiam se reunir e colocar suas opiniões é uma coisa muito importante para a defesa da democracia, para o fortalecimento dos equipamentos democráticos do nosso país. É a população tendo, de novo, um certo protagonismo nas decisões, nas políticas públicas. E a gente tem visto também a reativação, aí no primeiro semestre, de vários conselhos, a realização de conferências. A gente pode dizer que, desde que o governo adotou o lema União e Reconstrução, o diálogo acaba sendo uma palavra-chave do governo? Com certeza. O governo anterior, a primeira decisão que tomou em janeiro, o presidente anterior, foi caçar o Conselho e acabar com o Procatadores e desencadear um processo de perseguição aos conselhos e interditou as conferências. O que é que nós fizemos quando o presidente Lula assumiu? No primeiro dia, ele recompôs novamente o Conselho, reeditou o Procatadores e estabelecemos um processo de diálogo com os conselhos temáticos no país. Foi criado o Conselho de Participação Social pelo presidente Lula, onde 68 entidades que têm representação nacional compõem o conselho para assessorar, para fiscalizar as nossas ações no governo federal. E as conferências estão sendo construídas. Já aconteceu a da saúde, foi uma festa da democracia. Lembre-se que nós vivemos uma pandemia e que houve um tempo aqui, num passado bem recente, que o governo e o presidente negavam a ciência e diziam que a terra era redonda e não queriam botar a vacina no braço das pessoas. Então, a conferência de saúde foi um momento alto para dizer, olha, a terra é redonda, os medicamentos têm que seguir a definição da ciência e os operários, os trabalhadores da saúde estão aqui, mais do que nunca, defendendo o SUS. Do motorista do SAMU ao médico, passando pelos enfermeiros, pelos técnicos, estavam ali discutindo o fortalecimento do sistema único de saúde e uma saúde que possa atender a todos. Então, essas conferências vão acontecer durante esse semestre que vem e durante o ano todo, no próximo, num processo de participação da sociedade através das conferências. Agora, uma última pergunta, ministro, para aproveitar a sua presença aqui. Nós vamos ter os diálogos amazônicos dentro desse contexto de preparação para que o Brasil venha sediar a COP30? De que forma que todo esse processo de diálogo e participativo contribui para essa preparação? Então, o presidente Lula está chamando uma reunião da cúpula dos governantes amazônicos e mais àqueles países que têm florestas tropicais de pé, os dois congos, a Indonésia, num debate que é importante para o mundo inteiro, que é a preservação da floresta, a utilização adequada da floresta e a contribuição para o combate às mudanças climáticas. E uma espécie de preparação também para a COP, que é o principal evento ambiental. Nós iniciamos um debate com alguns padres da CNBB e eles propuseram os diálogos e nós começamos a construir isso. E eu achei que ia ser uma coisa de umas 500 pessoas, dos movimentos e tal. Olha que tem 5 mil pessoas escritas e nós tivemos que preparar um processo de diálogos intensos que vai estar presente lá ambientalistas, organizações não governamentais, seringueiros, operários, trabalhadores, as pessoas que vivem da floresta, as pessoas que interagem com a floresta. Então, prefeitos, parlamentares, nós estamos na expectativa de que seja muito importante esse debate, a partir da visão da sociedade, para que 5 pessoas que serão designadas pelas organizações, seja as organizações governamentais, as universidades, vão levar o que foi discutido ali nos diálogos para serem apresentados na cúpula dos governantes e os presidentes possam ouvir a voz da sociedade acerca da gestão adequada das florestas brasileiras e da Amazônia Legal, de uma forma geral. Com certeza o Canal Gov vai estar lá cobrindo, trazendo informação para o telespectador. Ministro, muito obrigada pela sua participação, seja sempre bem-vindo aqui para dar essas informações tão importantes para o cidadão que nos assiste. Eu quero agradecer, Roberto e a Ana, a oportunidade que vocês estão me dando de conversar com o Brasil sobre temas importantes e quero parabenizar a EBC que está dando um show de bola. Muito obrigado. Obrigada, menino. Eu peço para o senhor continuar um pouquinho aqui com a gente, porque agora nós vamos tratar daquele assunto apaixonante, o futebol. Enquanto a seleção brasileira de futebol feminino joga nos gramados da Austrália e Nova Zelândia, corre lá para trazer a taça para o Brasil, o governo brasileiro, junto à CBF e a Confederação Sul-Americana de Futebol inicia os trabalhos para fazer do nosso país a sede da próxima Copa em 2027. A escolha deve ser feita em maio do ano que vem. E a ministra do Esporte, Ana Moser, esteve na Austrália, onde mostrou o interesse do governo em trazer o evento esportivo como parte da Estratégia Nacional do Futebol Feminino. Vamos ver. A ministra fez um balanço da viagem à Austrália e Nova Zelândia e destacou que a vinda da Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027 deve deixar como legado o desenvolvimento do futebol feminino com maior inserção da mulher no esporte e em posições de liderança na sociedade. E para trazer a competição, o Brasil já conta com o apoio da Confederação Sul-Americana de Futebol. O trabalho junto com a CBF e junto com a Comebol é mais estratégico e unido. Então há uma união da América do Sul em torno da candidatura de 2027. Numa comparação com a situação do futebol feminino no Brasil, Ana Moser disse que a Nova Zelândia e a Austrália estão cinco anos à frente a partir de ações como subsídio para a inclusão de meninas nas atividades esportivas. De questões mais simples até questões mais complexas, incluindo a mulher na equação, incluindo o esporte feminino na equação. E vai no sentido do que a gente sempre defendeu no Ministério, que desenvolver o futebol feminino é desenvolver o esporte feminino. Ana Moser também falou sobre o fomento de centros de treinamento para as jogadoras, além de outras ações que serão detalhadas nos próximos dias, quando for apresentada a estratégia nacional para o futebol feminino. São questões que algumas delas o governo pode fazer diretamente ou em parceria com outras instituições. E outras é uma mobilização do setor para avançar essas questões. Mas enquanto 2027 não chega, vamos torcer pela nossa seleção no torneio que está ocorrendo na Austrália e Nova Zelândia. É, anota aí. A próxima partida do Brasil é contra a França no sábado, às 7 horas da manhã. A gente vai para um rápido intervalo... A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco você vai ver que existem no país mais de 1 milhão e 300 mil quilombolas. Você vai conhecer ainda o plano do governo para enfrentar casos de assédio e discriminação na administração pública federal. É rapidinho, não saia daí. Uma mulher é vítima de violência a cada duas horas no Brasil. 3.930 mulheres assassinadas. Quase 600 mil mulheres ameaçadas procuraram a polícia. Mais de 52 mil estupradas. Chegou a hora de mudar essa realidade. Ligue o Modo União. Vamos criar leis e construir políticas públicas para trazer mais proteção às mulheres. Feliz você também. Vem para o União Brasil. Vem para o União Brasil. O mundo esperava a volta do Brasil. O desafio é gigantesco. O que nós queremos é garantir a retirada de pessoas da extrema pobreza. Se elas não tiverem acesso à cidadania plena, de fato, a gente vai continuar com o problema de insegurança no país. Devolver ao povo brasileiro programas, ações, direitos, o povo teve e foram retirados. É preciso a gente atender a população como um todo, né? Brasil em Pauta. Segunda, 8 da noite. O Brasil tem mais de 1 milhão e 300 mil quilombolas. Esse é o resultado do Censo 2022 do IBGE. É a primeira vez que essa população faz parte da pesquisa. Pois é, Roberto. E hoje, durante o anúncio dos dados do IBGE, houve até uma comoção dos quilombolas que participaram ali da solenidade, porque eles finalmente disseram se sentir parte dessa radiografia do Brasil, que é o Censo, né? Eles que são parte de povos que se identificam com a cultura e as tradições das comunidades remanescentes de quilombos. Confira na reportagem. O quilombo de Santa Rita do Bracuí, em Angra dos Reis, no sul fluminense, recebeu esta semana a documentação de reconhecimento do INCRA, visando obter sua titulação definitiva. São 616 hectares de terras habitadas historicamente por 129 famílias descendentes de africanos escravizados. O Bracuí é um dos tantos territórios espalhados pelo Brasil que abrigam quilombolas, embora a grande maioria ainda esteja longe da titulação, segundo os números apontados pelo Censo do IBGE, divulgado hoje. De acordo com o recenseamento, são um total de 1.327.802 quilombolas no Brasil. Foram identificados 494 territórios quilombolas oficialmente delimitados, que abrigam cerca de 167 mil pessoas quilombolas, o que representa 12,6% da população total. Entre os territórios delimitados, o de Alcântara, no Maranhão, tem a maior população quilombola residente, cerca de 9.300 pessoas. No Nordeste, residem 68% dos quilombolas do país. A Bahia e o Maranhão concentram metade desta população. O Censo 2022 encontrou quase 474 mil domicílios com ao menos um morador quilombola. 1.696 municípios brasileiros têm moradores quilombolas. Destes municípios, com a presença de quilombolas, apenas 326 têm territórios delimitados. O Censo é de fundamental importância para aumentar e monitorar as políticas que não são para o indivíduo, e sim para um conjunto de indivíduos. Para as lideranças e estudiosos sobre a questão quilombola, os resultados do Censo são importantes e apontam para a necessidade de se avançar na demarcação das terras. Que a gente consiga, pelo menos, demarcar mais territórios. Que a gente consiga avançar, porque os territórios estão sendo invadidos. A especulação imobiliária não para. Muito importante mesmo, né, esse reconhecimento dos quilombolas como um grupo étnico. Agora, Ana, a gente vai tratar de um assunto que precisa ser sempre lembrado. O assédio e a discriminação, que são atos muito graves e precisam ser combatidos em todos os ambientes, inclusive nas repartições públicas. Em qualquer lugar, né, Roberto? Infelizmente, essa é uma prática mais comum do que a gente imagina. É por isso que foi criado um grupo interministerial com a meta de elaborar um plano de enfrentamento a esse tipo de crime. O grupo criado para elaborar o plano de enfrentamento ao assédio e a discriminação na administração pública federal é coordenado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. O GT vai ter grupos, ele vai ouvir todo mundo, ele vai ter um trabalho grande de escuta. Nós temos que pensar de uma forma que esse GT tem que fazer as recomendações. Nada tem que ficar se investigar. O objetivo é desenvolver ações para prevenir o assédio e promover a saúde física e mental dos servidores, tanto em trabalho presencial quanto no remoto. A cerimônia, que marcou a abertura dos trabalhos do grupo nesta quinta-feira, contou com a presença da primeira-dama, Rosângela Janja da Silva, e de outras autoridades. O fato de estarmos todas e todos aqui hoje iniciando esse grupo de trabalho interministerial para a elaboração desse plano de enfrentamento demonstra que estamos trabalhando juntos para restabelecer a confiança da sociedade brasileira e também dos servidores no Estado brasileiro. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, também participou da cerimônia, realizada no dia em que a vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018 no Rio de Janeiro, varia 44 anos. Quando a gente fala de assédio e discriminação, eu sempre sonho no dia que a gente vai falar só com a prevenção e não sobre os dados que temos tão alarmantes. O prazo para a elaboração do plano é de seis meses, quando um relatório final deve ser entregue à ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Ester Dweck. E olha, além do problema do assédio que foi tratado aí nessa reportagem, a inclusão e a diversidade ainda não são práticas totalmente disseminadas na esfera pública. Foi justamente para enfrentar essa realidade que a Caixa Econômica e o governo firmaram um acordo que prevê um guia de boas práticas. A Caixa Econômica Federal e os Ministérios da Mulher, dos Povos Indígenas, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e Cidadania e a Secretaria-Geral da Presidência da República assinaram acordos para compartilharem boas práticas de diversidade e inclusão no ambiente de trabalho. A presidente da Caixa falou sobre algumas das ações planejadas pela instituição financeira para cumprir o que foi assinado. Nós incluímos lá como meta do banco que até 2026 nós precisamos ter nos cargos de chefia e de direção a mesma proporcionalidade que nós temos no banco de mulheres, de negros, de PCDs, de indígenas, de LGBTQIA+. E também incluímos um debate da importância da discussão geracional. São ações como essas que o governo federal espera compartilhar para criar um ambiente de trabalho onde os empregados e servidores públicos se sintam valorizados e incluídos. Entre as medidas anunciadas nesta quinta-feira em Brasília estão a criação de um guia de boas práticas que incentive a inclusão e diversidade, ações de capacitação e providências para impedir a discriminação racial e de gênero. A gente precisa, cada vez mais, entender que o diferente é normal, que o diverso é normal. E a superação da desigualdade, seja ela social, seja ela em relação ao que as pessoas são e que têm todo o direito de serem e de expressarem assim como são, é uma tarefa de todos nós. O Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, conhecido como Conselhão, instalou na reunião desta quinta-feira a Comissão de Combate às Desigualdades. E olha que este tema é muito importante, uma vez que o Brasil está entre os países mais desiguais em termos de renda no mundo todo. A ideia é propor ações e políticas públicas para aqueles brasileiros que vivem em condições precárias. Combate à pobreza e à redução das desigualdades são alguns dos objetivos da nova comissão. Com o colegiado chega a cinco, o número de grupos temáticos do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável, o Conselhão. O espírito dessas comissões é a gente poder, de um lado, dar voz, possibilidade de posicionamento de vários atores, são conselheiros e conselheiras do presidente da República. Para nós é sempre um momento de encontro para que iniciativas concretas aconteçam. O grupo terá o desafio de discutir um dos problemas históricos do Brasil e que vem se agravando a cada ano, segundo o estudo da Fundação Getúlio Vargas, publicado este ano. O Distrito Federal é a unidade federativa com a maior renda média per capita, ultrapassando os R$ 3.100. Em segundo lugar, vem o estado de São Paulo, com pouco menos de R$ 2.100. Na sequência, aparece o Rio de Janeiro, com R$ 1.754, e o Rio Grande do Sul, com R$ 1.673. Os estados que apresentam as menores rendas médias da população são Maranhão, com R$ 409, Pará, com R$ 507, e Alagoas, com R$ 552. Nos anos de 2019 e 2021, 9,6 milhões de brasileiros tiveram a renda comprometida e ingressaram no grupo dos que vivem em situação de pobreza. Também durante a reunião, o Ministério da Igualdade Racial e o Banco do Brasil assinaram um protocolo de intenções inédito para superar a discriminação racial e incentivar a inclusão e a valorização das mulheres negras na estatal. A parceria prevê a troca de experiências e o apoio mútuo para fixarmos diretrizes e ampliar ações afirmativas de raça e gênero, promovendo respeito à diversidade. A iniciativa conjunta do Ministério e do Banco Público terá duração inicial de 24 meses e prevê ações de formação e capacitação de jovens negras e periféricas e de fortalecimento de micro e pequenos negócios de mulheres negras. A assinatura do Protocolo de Intenções para Combate e Superação do Racismo e Promoção da Diversidade e da Equidade ocorre na Semana do Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, celebrado em 25 de julho. Eu espero que também a gente consiga ter mais acordos como esse, pensando na empregabilidade dos nossos jovens e das nossas jovens negras. E a gente também espera que esses acordos, esse movimento, essa força-tarefa para a garantia de direitos também gere resultado na prática, né, Roberto? É verdade. Alguns resultados são urgentes, né? Por exemplo, a questão é de que muitas populações no país não têm acesso a água potável para beber, Ana. Isso mesmo. Essa realidade pode mudar com a retomada do programa Cisternas. Os investimentos somam a mais de 550 milhões de reais só esse ano. Olha só. A minha alegria com a integração em parcerias com várias áreas. O BNDES, Fundação, Banco do Brasil, com o Consórcio Nordeste, integrado com estados, entidades, municípios e assim o Ministério do Desenvolvimento Social, liberando este ano, nas previsões, 562 milhões para cisternas no Norte, no Nordeste e no Sul agora também, Rio Grande do Sul, com experiências ali em áreas que precisam. E ainda falando de políticas públicas, o Ministério da Saúde vai destinar 150 mil aparelhos eletrônicos que processam dados para apoiar o trabalho de agentes comunitários no país. Até o dia 30 de julho, o gestor municipal deve manifestar interesse no recebimento dos aparelhos, que vão ser distribuídos em agosto por meio da Secretaria de Atenção Primária à Saúde. A solicitação pode ser feita junto ao Ministério da Saúde. É isso. O Brasil em Dia está chegando ao fim. Amanhã a gente volta com novas informações que interessam e muito para você, cidadão. Isso aí. Aqui a gente mostra o impacto das políticas públicas do governo federal no nosso dia a dia. Até a próxima. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.